Como é que estamos Youtube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo O Melhor do Tiago Capelo E sejam bem-vindos a mais uns cagaços comigo Bem, o vossos feedback tem sido incrível A jogatina para mim tem sido divertida Apesar dos cagaços de todos os que eu apanho Divirte-me, portanto, de continuar a saga, não é? ÓBVIO Se vocês continuam a gostar muito dos vídeos da saga, de tudo no meu canal Por favor, inscreve-te aqui em baixo, não custa nada, é gratuito Se deixares o like, também é gratuito, só um tipo de simples Enquanto eu estava a falar, já fizeste isso tranquilamente 10. Quando acabares o meu vídeo, não te esqueças Passa nas minhas redes sociais Tiago na Blanca e PelaSeg EM TODAS ELAS Podes ver todo o conteúdo que eu faço em todas as plataformas digitais Eu interajo muito com vocês nos stories Passe vários conteúdos nos stories Portanto, passa por lá Estás a começar a ver isto aqui de novo Que isso não me falha a memória, eu já acertei Aqui está o card para tu poderes assistir a todos os episódios Que já passaram até agora desta saga Se gostares de assistir por completo a esta saga E deixe um bom feedback a partir do que estes teus amigos E olha este gajo a cagar-se todo Está a ser incrível Vamos ao longo do ano desenrolar esta saga Mas só depende Depende de ti Depende de ti porque estamos quase a chegar aos 1000 inscritos E também depende de ti porque Só vai haver esta saga se tu quiseres Não é? Vamos ver o que vai sair daí A ver se nós não morremos e não gastamos curas É a única coisa que eu peço Vamos a isto No último episódio tínhamos ficado aqui E agora lá vamos nós Parece que não há nenhum Já estou com a chave Supostamente agora estou a clicar aqui E agora supostamente está a dever o gajo Olha, não fiquem sem a perna Gostei 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 Pensei que íamos voltar ali há um momento Tem que ir a perder a perna Ok E agora Não sei o que eu faço Estou chocado Está aqui por cima O que está aqui? Moeda antiga O que é que é moeda? O que é que é moeda? Ok, vamos gravar aqui os dados Ok, sim Não estou percebendo Não é a linha do que está a acontecer Mas vamos a ver isto Fedem de verdade Pois O que é isto? Mapa da casa principal? Como é que eu vejo o mapa? Ok, é aqui Não sei o que é que eu estou a fazer Mas ok Mais ervas Eu não sei o que é que eu quero tanta erva Combinar O que é que é isto? Ok, eu agora sou bruxo Além de burro sou bruxo Oh O que é que é isto? Foda-se outra vez Voltei ao mesmo sitio? Ok 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 É isso aí Vamos fazer uma Ok É isso aí O que é que eu posso usar aqui? Aqui uma coisa Nico Ferramenta serra Corda Comerado normal 586 dólares O que é que eu acho? Malta Já lembro Aqui? Não Ah, será que é aqui? Ah, calma que você me sabe como... Acho que eu já conheço Ah, está aqui! Ai, ganho da seco, Tiago Não, está a ser still motion Zoe, certo? Então o que é que é isto? Calma e escuta se você quiser ficar vivo Você tem que sair daquela casa Pela sala principal Oh E a coisa na sua mão é um codex Não perde-o É importante Não posso perder isto, ok Tem que subir pela sala principal Onde é que é a sala principal? Ok Estou aqui Aqui Ok Estou com medo de abrir a porta Estou com medo de abrir a porta Estou com medo de abrir a porta Quanto mais ir até a sala principal A moeda O que é que eu... O que é que eu uso aqui? Que raio Continuo-me sem ter reflexo Oh, estou-me a tirar a porta O que é que ele está? O que é que ele está? Ei Está aqui alguém Oh, Zé Zé Ei, esta polícia Ei, esta polícia Ei Ajuda aí meu Tira-me daqui Agora Sir, você mora aqui? Eu quero dizer É a sua propriedade O que? Eu? Não Vê as minhas costas, por favor Ok Agora, tivemos várias chamas Quanto me perder pessoas Você não entende Eu tenho que sair daqui Minha mãe Estou piada Estou piada Você não está ouvindo Há pessoas loucas na casa Que tentam me matar Bem, ok Deixa eu te dizer Você não parece que Você está jogando com um deck Você mesmo, ok? Você me errou? Olha, como eu disse Nós tivemos várias pessoas E eu não posso dizer Que um excedente como você Talvez não estará envolvido Ok Eu vou te dizer o que você quiser Ok Agora Agora Me encontre na garagem Onde é que é a garagem? Ei, espera Você tem que me dar a arma Oh, você deve ter falso O homem Olha Oficio Deputado Opa, algo que passo Toma arrepiado Você quer ver o meu nome Nos excedentes? Mas você quer ser um herói E salvar a minha vida Boa Bem dito Tomei uma faca Uma faca Uma faca Aqui Estava bem lá Já sei porque é Agora Vá Garage Agora Agora Já consegui abrir aquela cena de coisa Vita Uma faca Não sei Eu sei Não sei Eu sei E que eu abro isto Afinal a faca é rija Agora Agora Já consegui abrir esta porta Claro Para visível Quando o gajo disse garagem Vila Isto acaba assim? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Zé O portão está a fechar Não sei Não sei E agora Ou Mas Que A Receba Athena Oh ma, e a Laura? Quem é que é o maior, ah? Estaste arreito Mas não morre malta Mas não morre Mas não morre O que eu faço? F*** O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ou é a chave do carro? Ok, já desceu Acelera Acelera O que é que é suposto a fazer? Ah, mas por causa Acelera O que é que eu estou a fazer? Tome Tome Acelera Eu não vejo nada, eu quero sair daqui Não dá para sair Morreu O gajo Ai 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 Oh shit! Aí o que está indo a fazer drift? Não dá pra fazer drift Carte! Aqui está indo a drift Sou eu que estou conduzido Ah não 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 Vamos terminar isto você e eu Ah não 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 Ah não eu não sei o que estou conduzido Ah não 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 Oi? Oi? Oh! Oh! Que beija-me, maluco? Ai, meu que vai arrepiar O que é que eu faço? Eu quero a faca Ai, eu tinha visto aquela caixa Há apesar de conseguir partir Ai, não, não, não Ai, não, não, não Oh, cara Agora veja o que você fez, m**** Como é que eu saio daqui? Ai, não, 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 não Mata, mata, mata Isso? Mentira Ai O que é que eu continuo a chegar? Isso eu não sei, eu juro Corre Não, não vias perder esta arma Como é que tu saias daqui, meu? Ah, por que a lava? Eu ao bocado era isso que eu ia fazer O que é que é isso? Ah, sério? Ah, tem aqui umas escadas, ok Corre, 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 corre Não Ah, ah, não, não Uuuuh, já sabia Eu não entendo, o gajo não morre nem por nada, corre, 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 corre Mas o que é que era outra coisa? O que é isto? O que é isto? Ui Ai, é a peça que me falta Agora como é que eu volto para a sala? Alguém a fazer? Não sei Será que é por aqui? Ah Corre, 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 corre Corre, o gajo está da saída Ah, é isto? Oi? É isto? Yes Eu não confio no jogo, portanto, mete aqui Uau Uau, ok, ok, ok Esta sala é bonita, portanto, vamos começar o próximo episódio daqui Claro, eu quase fugi O título deste vídeo vai ser, eu quase fugi Tudo isso é inútil Tudo isso é inútil Tudo isso é inútil É burro e inútil Eu pensei mesmo Ok, acabei o jogo Eu por segundos acabei a pensar Vou acabar o jogo Estava bem chocado What? Ei, mas vem o Drift No próximo jogo vamos jogar um jogo de corrida Tipo qualquer coisa de cá Vocês viram? Vou fazer Drift Sou uma máquina Mas ok, ok Se vocês gostaram do vídeo Querem parte 4, parte 5, parte 6 Até acabarmos o jogo Continuem-se para mal mais Continuem-se a se inscrever Continuem-se a deixar better likes Eu nunca sei onde é que é para parar os episódios Do Ju É tipo Parei aqui porque mudei de sala Ah, era para mudar aí Passa a ideia Mas parei Portanto, digam-me Ah, no próximo episódio para só Enchi os momentos quando vi as coisas Talvez seja mais fácil Para eu saber quando é que devo parar Porque para mim Mudei de sala, ok, consegui O Ju deu auto-save Portanto para mim É suposto parar aqui Certo? Não Passa a ideia Mas... Não há escolha Obrigado por terem assistido até aqui Não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais Até lá na aba Que é que ele sai O meu nome é Tec Capelo Então nos vemos aqui Vejo-nos no próximo vídeo Ou então na rua Um beijo do Tiago Na bunda Se não pode ser Se não pode ser na população Fui!